Música Este lettering que estamos a ver aqui no ZWCAD foi colocado na nossa página do Facebook quando nós atingimos os 2000 likes Desde já um nosso muito obrigado pela divulgação que tem feito a nossa página e vou agora explicar como é que nós atingimos este resultado não o resultado dos 2000 likes, mas como fizemos este lettering vou apagar tudo o que é que está e vou mudar a minha vista para a vista de cima portanto a vista top, faço view, clico aqui e faço top volto aqui vamos agora então escrever o texto eu vou escrever na linha de comandos o comando text faço T-E-X-T Enter ele pede-me na linha de comandos para indicar o ponto inicial do meu texto ou então a opção Justify Hostile portanto eu vou clicar no botão direito e faço Justify e agora tenho aqui várias opções entre as quais uma que me interessa que é MC que quer dizer Middle Center portanto Justificado ao meio e ao centro vou indicar a localização do texto o tamanho do texto vou manter estes 2 metros e meio que aparecem na linha de comandos e o ângulo de rotação vou também manter zero vou então escrever o mesmo texto que eu tinha um bocado Enter Enter e cá está tenho então 2 Single Line Text podia ser um M Text portanto mas neste caso optei por Single Line Text o que é que eu vou fazer agora a seguir e vão ver que não vou ter resultados vai ser mudar novamente a vista para isometria novamente não porque ainda não fizemos isso e agora o que é que acontece eu se fizer um Extrude está dizendo EXT e selecionar os dois textos ele dá-me a informação que nenhum objeto foi encontrado para fazer a extrusão isto porquê? porque eu não consigo fazer a extrusão de textos então o que é que eu tenho que fazer? tenho que transformar estes textos em contornos destes mesmos textos portanto em geometria que eu depois possa extrudir para isso vou usar um comando chamado txtxt exp portanto text explode txtxt exp só que o que me acontece é que ele dá-me a informação que eu não posso estar a visualizar os textos deste modo portanto eu não posso fazer isto em isometria então o que é que vamos fazer? vamos novamente clicar aqui e pôr a vista de cima e agora sim vamos escrever txt exp e vamos selecionar os textos que queremos explodir que é este e este e no final faço enter e o que encontramos agora são 2D polylines que nós podemos facilmente agora extrudir então o que é que fazemos agora? vamos mudar novamente para a minha vista a xenométrica por exemplo southwest e vamos fazer extrude pode ser ext vamos selecionar o texto todo e vamos definir como altura de extrusão 0.5 enter o que é que sucede aqui? sucede que no caso do nosso texto vamos mudar aqui a visualização para conseguimos ver linhas em segundo plano o que acontece aqui é que na nossa visualização nós temos o falta-nos colocar aqui os ocos entre aspas dos nossos dos nossos textos portanto os buracos dos O's o buraco do A do G etc então o que é que vamos ter que fazer? vamos ter que fazer uma subtração de sólidos ou seja ao sólido exterior vamos retirar o interior eu vou assinalar aqui os interiores para de modo a perceberem melhor a operação que eu vou fazer a seguir com outra cor já está e agora vou fazer um subtract que é uma subtração e em que eu vou e agora aqui chama-me a atenção porque esta parte é um bocadinho confusa inicialmente mas isto funciona assim eu vou selecionar o objeto ao qual vou subtrair algo ou seja o de fora e agora faço enter isto porquê? porque ele continua a me pedir objetos to subtract from ou seja de onde eu quero subtrair e faço enter e ele agora pede-me os objetos que lhe quero subtrair ou seja seleciono o interior e faço enter cá está do mesmo modo reparem que ele agora já é um objeto só portanto eu se fizer agora aqui um go out shaded reparem pese embora ele fique todo portanto com estas faces assim com outras cores porque eu mudei a cor ali e ele fica deste modo eu faço agora subtract novamente seleciono o objeto fora confirmo com o botão direito do rato seleciono do interior desculpa ele não me deixa porque estou neste módulo vamos outra vez passar ao anterior subtract seleciono o exterior confirmo e seleciono o interior e confirmo e o mesmo modo deste subtract vou repetir o comando portanto vou escrever outra vez para vocês verem subtract seleciono o exterior confirmo no botão direito do rato e agora seleciono o interior e confirmo mesma coisa aqui repito subtract seleciono o exterior confirmo seleciono o interior e confirmo eu posso se eu quiser este aqui não correu muito bem subtract seleciono o exterior confirmo o interior e confirmo agora sim eu podia se eu quisesse fazer logo uma fornada de uma vez portanto aí estes três por exemplo subtrair estes três só que o que acontece nesta altura é que estes três passam a fazer parte do mesmo o objeto portanto se eu fizer tudo de uma vez só ao passo que se eu fizer um a um eles ficam objetos isolados portanto neste caso vou fazer o subtract ao exterior e vou retirar logo os dois interiores portanto temos dois buracos aqui enter aqui subtract ao exterior retiro o interior e aqui ao exterior retiro o interior e cá está temos então tudo no seu devido lugar vamos agora fazer aqui um órbito eu podia rodar mas teria que explicar o comando 3D Rotate portanto e para já vamos fazer isto de uma forma mais simples e cá temos então as nossas letras portanto ficaram com aquele espaço em vermelho algo que é relativamente fácil resolver se nós selecionamos todos os objetos mudamos de uma cor por exemplo tudo para ByBlock e depois voltarmos a pôr tudo ByLayer portanto ele mantém todos os objetos a branco como nós pretendíamos obrigatoriamente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto